A outra pega Oh, bandido Que me traz o pernilhoso O chiquinha é Sinelo preto Oh, bandido Que me traz o pernilhoso O chiquinha é Sinelo preto O chiquinha corta, apoiar E carrega O chiquinha larga A outra pega Oh, bandido Que me traz o pernilhoso E aí, nós vamos fixo E aí, já vai até o final Vim, vim, vim Vim, vim Vim, vim Vim, vim Vim, vim 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 Vim, vim... 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 Vim, vim...